Mano, no vídeo de hoje, Valt vai pro Brasil e conhece o famoso Carnaval. Lá veremos um X-Kellius gigante e o Ren Yu mostrando seu poder pela primeira vez, enfrentando três lendários. Vou te mostrar tudo o que aconteceu nesse episódio... agora! Compre seu Beyblade original o mais barato possível ou seu Beyblade fake que vem com as peças corretas. No comentário fixado desse vídeo, tô deixando os links de tudo. Arenas, lançadores, Beyblades fakes e Beyblades originais. É nessas lojas que compro os meus Beyblades. Não perca tempo e garanta já o seu. Mas mano, tudo começa no famoso Carnaval, onde é mostrado simplesmente um X-Kellius gigante. E é o Hanami que tá fazendo toda a apresentação desse Carnaval do Bey lá no Brasil. Vemos que o Valt já tá lá todo maravilhado com o que tá vendo. Já o Kuzá fala que ama desfiles. Valt fala que ele também, mas que nunca viu nada parecido com isso. Curti nossa partida, dá pra acreditar? Vai sonhando. A gente tá vendo a atração principal, a gente só calhou de jogar no mesmo dia. E daí, de qualquer jeito, vai ser radical! Vamos cair na folia! Nunca mais vamos encontrar eles. Eu não me importaria com isso. Tem alguma coisa errada, Rickson? Pelo contrário, tava com saudade disso. Aposto que tava. Deve ser legal voltar pra sua terra natal, né? Olha, é o Xander! É o próprio! Ele tá com o Hanwoo e o Stan! Sasha fala que não é surpresa essa torcida. E o Kit fala que ali eles são peixes fora d'água. Mas o Silas fala que isso não importa, pois não vai os deter. Já o Valt grita pro Xander, falando que avisou que eles iriam se encontrar. Já o Xander grita que é legal que o Valt veio. O que quase estoura os ouvidos de geral. Eu amo o Brasil! Esse é o melhor desfile de Bay ou não é? Sabe nada não, inocente. A cidade inteira tá participando. A gente tá tudo junto e misturado, moleque. Quero vetirão pra no chão! Prontos ou não? Preparado? Três, dois, um... Let it rip! É assim que se faz. Cara, a energia desse lugar é fora do normal. Vou subir! Eu gostaria de desejar aos dois times boa sorte! E nossos bens nunca parem de girar! Por que tá se mexendo? Cara, vai dar ruim. Vou abandonar o navio! Esse maluco fala que o cara do BC Sol destruiu o desfile. Já esse outro fala que aposta que isso foi de propósito. E esse outro fala que com toda certeza foi. Mas o Kuzá fala que foi totalmente sem querer. Porém, esse maluco fala que eles vão pagar muito caro por isso. E esse outro fala pra eles pegarem eles antes que fujam. Tá ouvindo? Que agitação será essa? Parece que o pessoal tá bravo. Temos que dar um basta nisso. Eu vou. Cravou na aterrissagem. É, mandou ver. Até que foi legalzinho. Eu também conseguiria. Chega de estragar a festa. Hickson, você tem coragem, amigo. Ei, Ana. Para com isso. Não. Deixa a Ana falar. Se eu fosse você, eu não mostraria minha cara por aqui. Você não pode abandonar seu time e esperar que a gente esqueça. Calma aí. Pega leve na atitude, moça. É verdade. Mas ela tá certa. Eles têm motivos pra estarem bravos. Kit pergunta se todos eles se conhecem. E o Silas fala que, pelo visto, o time da casa gosta menos deles do que a torcida. Já o Hickson explica que o carnaval é muito importante por ali e que eles desrespeitaram. O que deixa o BC Sol bem triste. E essa garota fala que eles precisam fazer algo pra acalmar essa multidão maluca. Galera, eu vou fazer como deve ser. Vamos resolver isso da maneira tradicional. Batalha de bem ao estilo carnavalesco. Eu desafio vocês pra um confronto que nunca vão esquecer. Vou enfrentar todos. Três contra um. Mas... Que reviravolta no roteiro. Han Wu chamou o BC Sol na xixa. Mas isso não é justo. Apenas um cara contra nós três. Isso não tem graça. Como se a gente precisasse da vantagem pra vencer. Vocês não têm chance contra o Han Wu. Eu quero ver vocês sendo triturados. Sem chance. Beleza, aceitamos o seu desafio. Depois não vem falar que você deu um passo maior que a perna. E aí, dá a resposta. O BC Sol aceitou o desafio. Mano, agora eu tenho um canal focado em batalhas de Beyblade. LP é batalhas de Beyblade. Então se inscreva lá. Pra assistir a essa batalha aqui, é só apertar no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado pro vídeo. Mas dito isso, voltemos pro vídeo. Essa garota fala que isso deixou a galera mais calma. Já o Zender curtiu a forma que foi resolvida a situação. Cris pergunta se a dona do time não pode falar nada sobre isso. Já o Raul apenas cai na gargalhada. Mas já vemos os Bladers frente a frente na arena. E o Valt fala que eles precisam vencer de qualquer jeito. Mas Chefão fala pra ele ter calma e que só precisam de um plano. Tem um? Na verdade não. Mas se um de nós continuar girando até o fim, isso tá no papo. Eu tenho uma boa ideia. Ei, Chefão? Você domina o centro, eu vou circundando você e o Valt vai na velocidade por fora. Acham bom? É impossível essa ideia dar errado. Mamão com açúcar. Bom, eu vou encarar um tipo ataque, um tipo resistência e um tipo equilíbrio. Nada com o que eu não possa lidar. Diga o olá pro Shelter Regulus. Isso vai ser mais fácil que tirar doce de criança. Kit fala que já ouviu falar sobre esse Bey. Então Silas pergunta o porquê que ele não desembucha logo. Kit fala que ele é um Bey de equilíbrio muito difícil de vencer. E fala que ele consegue mudar o estilo de batalha para pegar os adversários de surpresa. Silas pergunta o que ele quer dizer com isso. E Kit fala que ele começa na ofensiva e depois parte pra defesa. Parece impressionante. Vamos ver se essa estratégia funciona. Vocês vão todos lançar ao mesmo tempo. O último Bey de Irando será o vencedor. Beleza! O Zender tá assistindo. Eu não posso perder essa. Essa tensão vai ser a derrota deles. Posso prever cada movimento que eles planejaram. Prontos? Preparado! Rift! Regulus! Hora de atacar! O primeiro Bey que vem pra cima de mim vai ser o Alter Cognite. É comigo que tem que ficar esperto! Ataque da presa! Tá na cara que o menino do Kung Fu ali sabe se movimentar muito bem na arena. Já imaginou você ganhar dinheiro apenas postando trechos de anime aqui no Youtube ou no Tik Tok? Tendo o mínimo de trabalho possível. Porém ganhando muito dinheiro. E é exatamente isso que te ensino no ebook Monetizando Animes. Lá além de aprender isso que te falei, você também aprenderá como editar um episódio de anime pra postar em seu canal e ser aprovado quando bater as metas de monetização. Não perca tempo pois ainda tá em valor de estreia muito barato, mas pode subir. Mas mano, se você quer ver a continuação desse episódio, basta se inscrever aqui no canal, pois no próximo vídeo eu trago a continuação pra vocês e não esqueça do like. E mano, caso queira ganhar um salve no próximo vídeo, basta comentar a palavra Brasil, simples assim. Três de vocês que comentarem a palavra Brasil vão ganhar um salve no próximo vídeo, então não perde tempo, comente Brasil e boa sorte. E mano, caso queira assistir ao vídeo onde eu te mostro uma lista de Beyblades originais que você consegue comprar tendo 100 reais, pra assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora, assim você será redirecionado pro vídeo. Ou você pode assistir ao vídeo onde eu te mostro o episódio em que o Zender dá uma de Frida La Roya e tenta girar o seu Bey com a mão. Pra assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora, assim você será redirecionado pro vídeo. Mas dito isso, até a próxima.